Que o universo da leitura é uma das melhores coisas da vida? Disso todos já sabemos. Agora, imagine um lugar onde você, astronauta dos livros, possa esquecer do mundo real e se conectar com outros como você para essa jornada intergaláctica, repleta de suspensos, romances, aventuras, ficção científica e muito mais. Esse lugar é o Book Galaxy. Agora eu acho que eu cheguei em uma das partes mais difíceis de arrumar estante, que é decidir qual critério que eu vou utilizar para conseguir arrumar esses livros. Eu digo que é difícil porque tem muitos livros que eu não li ainda, então eu não sei se eu coloco todos os não lindos junto, ou se eu coloco eles junto com os outros e aí depois eu vou pegando. Eu tinha pensado em deixá-los virados com a lombada para trás também, para ficar aquela coisa de eu saber exatamente quais que eu não li. Aí cai no problema de eu separar livros da mesma série, então vai ficar ou interrompido, com eles virados ao contrário, ou separados. Então eu estou nessa dúvida que eu vou fazer aqui, como é que eu vou organizar esses livros. Por enquanto aqui está quase todos os livros escritos por autores homens, tirando esses aqui que eu nem contei, porque é livro de desenho, é de pintar, mas enfim. E aí os livros de autoras estão quase todos aqui, eu já limpei a estante inteira, passei paninho, passei paninho em todos os livros que estão aqui. Esses livros estão limpos, esses aqui eu ainda não limpei, tem aqueles ali também. E é isso, eu estou criando coragem para terminar, estava tendo uma fome, talvez eu pare para jantar. Eu decidi que esse nicho de cima aqui vai continuar como o caso, que tem alguns livros ilustrados, e tem alguns livros também que não são de ficção, então são acadêmicos, eu vou continuar dessa forma, só que eu não vou deixar em ordem alfabética nem nada, eu vou deixar em ordem de tamanho, porque geralmente são livros especiais, eles têm tamanhos muito diferenciados. Então eu acho que eu talvez adote isso para todos os outros nichos, eu tentar primeiro por gênero, depois por tamanho e aí por autor. Porque para mim me dá muito tricotico se eu tenho livros com tamanhos diferentes, isso acaba acontecendo muito. Tess Gerritsen, eu tenho esses livros aqui dessas edições da Editora Record, mas eu também tenho eles em edição de bolso e um gringo. Então se eu for deixar todos... E esse aqui também, que é de outra editora, da HarperCollins. Então se eu deixar todos os da Tess junto, vai me dar esse tricotico de tamanho. Então acho que eu vou ter que separar os da Tess e colocar no final com os tamanhos diferentes. E todos esses livros aqui, que estão na estante, estão fora de ordem e tal, mas estão todos limpos, eu passei pano em todos eles. Agora esses que estão no chão, ainda preciso limpá-los e organizá-los no nicho. E isso vai me dar um certo trabalho, inclusive aqueles ali. E não liga pra televisão que tá ali no chão, gente, eu tirei a televisão do quarto pra por aqui, pra eu ficar assistindo um maluco no pedaço enquanto eu arrumo. Porque na minha sala ainda não tem o rack, então tá no chão, mas é isso. Aí é o que tem pra hoje, vamos pra essa arrumação. Uma hora da manhã de sábado pra domingo. São duas e dezoito da manhã e eu tô muito de preguiça, mas eu já comecei a arrumar alguns nichos. Esse bicho aqui não vou ser melhor. Essa vez eu tô tentando fazer de uma forma diferente. Antes eu tinha deixado as coisas, os gêneros meio que assim, iguais na horizontal, mas agora eu vou tentar fazer na vertical e deixar os livros, tipo, os mais chatos e tentar deixar os livros que eu menos pego lá embaixo ou lá em cima. Porque lá embaixo dá preguiça de abaixar e lá em cima eu sou baixinha e tenho que subir no banco. Então, o que que eu tô fazendo? Esse aqui, esse nicho aqui e tal, eu desisti completamente de fazer por ordem alfabética, porque tem casos de autores iguais e tamanhos de livros diferentes. Fica muito feio na estante. Que nem o caso do Walter Isaacson, então esses dois livros dele aqui ficou indicado a tamanho, então eu tô fazendo por tamanho, majoritariamente. Eu tô tentando fazer daquele jeito que a galera tá fazendo aí, que você vê no Instagram e tal, deixar, tipo, um livro em destaque na frente, mas ele ocupa muito espaço horizontal. Então eu tô até, tipo, tentando colocar mais livros atrás só pra ficar bonito na estante, mas a gente acha que não vai rolar não. Minha estante é muito pequena, eu tenho muito livro ainda pra arrumar. Então, talvez eu não siga as tendências aí de arrumação no Instagram. Aqui em cima, eu vou começar com esses livros dessa coleção aqui da Barnes & Noble. Eu acho que eu vou fazer, assim, nessa coluna vertical, fantasias e séries, que eu tenho muitas séries. E aí eu deixo ali ficção científica na outro eixo. Talvez eu faça assim, pode ser que mude, pode ser que mude, acho que amanhã eu vou terminar. E por enquanto tá essa situação aqui. Esses livros aqui, divergente, eu quero trocar, tô separando eles, e mais aqueles ali, também vão pra trocar. Então eu não tô separando os livros também pra mandar em ver. Missão quase cumprida, eu organizei os nichos do jeito Daniela, na verdade tá um pouco misturado a testem, se alguém tem tópico pra organização, mas é o jeito que eu consegui fazer, porque eu tenho muitos livros desparelhados, nem todos seguem a mesma coleção, e como eu não gosto que eles fiquem com um tamanho diferente, eu tive que arranjá-los de outras formas e ficou dessa forma, mais ou menos. Então aqui em cima, eu tô mantendo os livros, os livros especiais, uns que não são de ficção, enfim. Aqui embaixo, eu já tô trazendo as biografias e livros de empreendedorismo, não ficção mesmo. Aqui eu já tô trazendo mais romances históricos, então baseados em fatos reais, então tem muito quem folhe. Aqui embaixo, eu ainda tô arrumando, mas vai ficar chiclites, né, todos os livrinhos coloridos. Aqui eu comecei, aqui em cima tá literatura fantástica, fantasia e contos de fada, ainda tô encaixando também, então tá vendo, tem uns livros mais especiais, assim, mais mágicos. Stephen King, e aí pra baixo, continua Stephen King, terror, já passa por um pouquinho de thriller, e aqui embaixo, a gente também continua com thriller e suspense. Aqui em cima, aqui em cima, eu comecei ficção científica, e aí ele desce pra ficção científica de novo, e aqui embaixo, já pula pra distopias. Então aqui embaixo, distopia, depois eu vou colocar as fantasias, né, Harry Potter, Rick Jordan, eu vou colocar as séries, e eu tô com muito medo porque eu acho que não vai caber tudo. Aliás, eu tenho certeza que não vai caber tudo, ainda tem bastante livro aqui, ainda tem esses livros pra encaixar, então minha coleção de Robin Cook com Tess Gerritsen, eu não sei onde eu vou encaixar de verdade, talvez eu coloque no último nicho, mas eu acho que não vai caber tudo, e eu vou ter que ficar colocando, assim, enfiando nesse espaço aqui, porque minha estante, ela não cabe tudo. Eu já separei também bastante livro pra doar, mas ao mesmo tempo, tem muitas coisas que eu não vou cozinhar o livro ainda, que eu não quero doar, eu separei bastante coisa pra doar, pra vender, enfim, eu separei bastante coisa pra doar, mas enfim, ainda tem muitas coisas que eu não sei muito bem como é que eu vou encaixar. Isso aqui. E é isso, depois eu mostro como ficou a minha bichinha, minha estante aqui, reorganizada, mas pelo menos tá tudo limpo. A poeira não, matacou minha renite, tô muito feliz. Nem tinha tanta poeira assim, porque não fazia muito doido a última vez que eu limpei, mas, né, é bom sempre dar uma limpadinha naquelas capas que fica um pouquinho de poeira. A estante tava um pouquinho empoeirada, mas agora tá tudo limpinho, cheirinho de massa verde. É, gente, finalmente consegui terminar de arrumar a minha estante. Na verdade, eu tô até pensando como é que vai ser na Black Friday, porque vão chegar novos livros, então acho que essa organização já nem vai valer por tanto tempo. Separei muitos livros pra trocar e doar também, não tantos quanto eu esperava, mas eu acho que ficou meio difícil ainda de desapegar de alguns. e tá uma bagunça, apesar de estar bem arrumadinho, ainda tá uma bagunça, assim, questão de gênero, tem muita coisa misturada ainda, principalmente porque não coube espaço, então algumas séries, elas estão completas, mas ao mesmo tempo, outras coisas de outros autores estão ali meio que intercaladas com outras coisas. Mas eu acho que sim, eu mesmo entendo a minha organização, isso que importa. Então eu penso num livro e já sei exatamente onde ele tá, e como eu sou a única pessoa que mexe nessa estante, isso é bom. Vamos ver como é que vai ser a próxima vez que eu for arrumar essa estante, quando chegarem novos livros, aí do Black Friday, enfim, novos livros de parceria, e ao mesmo passo em que eu for ganhando, né, ou comprando livros, também já vou me livrando de alguns, trocando, vamos ver como é que vai ser, que foi um final de semana intenso de arrumação. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri